adiós gringo aqui mais um vídeo mais um blog pra vocês pessoal dessa vez vai ser muito especial tô indo viajar hoje hoje é que dia hoje é dia 16 de fevereiro de 2023 meu amigo ítolo tá aqui ele vai me levar no aeroporto né pessoal e eu tô aqui na minha casa ele é o Uber hoje é a segunda vez que eu viajo e ele vai até ir no aeroporto comigo e ele é um amigo de verdade tem razão eu tô acabando de arrumar as malas já tem três malas de 23 quilos no carro estou indo adivinha pra onde? pra um lugar que eu amo que eu já fui duas vezes esse lugar aqui ó Burquina Fácil eu vou pra Uagadugu hoje com três amigos meus esse é um tempo muito especial ali a gente vai trabalhar num orfanato né a gente vai trabalhar com crianças órfãs eu tô muito animado a gente vai fazer vários vários trabalhos vamos levar várias doações doações de roupas né que recebemos nós vamos levar remédio brinquedos ajudando nessa base missionária são amigos nossos missionários que estão lá um casal se chama Yara é casada com Burquina B um nativo mas vai ser super super especial eu tô muito animado 10 dias pessoal vai ser legal porque quem me deu essa ideia de fazer esse vlog aqui foi o ídolo né eu já queria fazer eu acho que não tinha acordado ainda vamos torcer pra ele fazer hoje amanhã e depois os 10 dias todos os dias tentar filmar aí o máximo que eu puder tô aqui na minha casa nas últimas organizações vou fechar minha mala vou tomar um banho daqui a pouco a gente tá indo pro aeroporto agora agora eu tô com o campo pra sair tá na caminhão das portas da minha casa as malas em mim no carro aqui tá só agora só o poder só a missão e agora eu não vou fechar a mala vou colocar meu chinelinho do Batman né as malas estão dentro do outro carro tá dentro do meu carro que vou passar pelo carro do aqui ó olha só gente olha esse dia top que Deus nos deu obrigado senhor amém amém que essas viagens sejam de sucesso minha viagem vai ser em escala vamos fazer uma escala em casa blanca sim uma companhia não muito famosa pela sua qualidade VASP vocês conhecem a VASP Air Maroc hora que a gente pega um avião bom ela tem fama que não ser uma companhia muito boa vamos orando né vamos orando o piloto ele teve uma ótima noite dormiu bem tomou café da manhã né vou colocar algumas coisas na mala aqui a gente tá indo pro carro agora eu tô indo chegou a hora vamos agora colocar as malas que estão dentro do meu carro no carro do meu amigo Ethan partiu o aeroporto manhara irmão barril nós estamos chegando então agora aqui gente tem que a gente tem que colocar essas malas aqui naquele carrinho ali eu já tenho que buscar o carrinho E aí I'm ready Valeu meu amigo Hitler O Hitler me trouxe aqui, Deus vai honrar esse menino Ah mas já é a honra viu gente, já é a honra Isso ai ó, minhas malas, as malas que vou levar E a minha malas Não consegui levar tudo Ah moleque Pessoal já estou aqui no aeroporto Vou ter que esperar o Yuri E os filhos dele E aí E aí meu amigo que vai comigo para Burkina Estou cansado Já despachou a malas pessoal Receba cara Burkina faz O Agadubu É um amigo que vai viajando Está animado? Está animado? Excited E ele sai já? O que é esse espaço? O que é esse espaço lá? Ele sai? Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara, estamos chegando daqui a 30 minutos Nosso gol Podia comer agora Nossa comida foi o que Yuri? Colê Podia escolher entre frango Foi Quase que uma mulher acabou de morrer Deu um ataque A gente pensou que ela ia morrer A gente estava desesperada E a gente está quase chegando em casa Pronto Chegamos no Marrocos Pessoal, nós estamos agora No Marrocos Estamos em Casablanca, Marrocos No Marrocos Proximo vol Burkina passou O Agadubu Não, deve ser algo Ponto Eu vou ganhar 30 de vez Chegamos aqui Super cansado Ovo morto de cansado ali também Chegamos em O Agadubu Gente, agora a gente está fazendo aqui o pedido dos vistos Maior luta Olha aqui, já é quatro e meia da manhã Gente, quatro e meia da manhã Estamos em O Agadubu Olha, eu estou aqui desde uma hora da manhã Tadinha da Yara É mole, não dormi hoje Ele está esperando nós Mas vale a pena Nós vamos dormir até meio dia, Marrocos Joga até quatro horas Cinco e meia da manhã Comendo cachorro quente O que a Yara fez para a gente, ó É, está vendo? Deus é fiel E aí 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 E aí